É o item de número 3, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril deste ano, e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 2019 a 2023. Diretor relator, André Peptoni. Bom, me escapou registrar no voto anterior que o diretor Tiago adquiriu senioridade, pegou um fast track, já deu um jump em duas cadeiras, tem sua nova posição aqui na composição do colegiado. Vamos lá. O contrato de concessão de distribuição número 1097, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Coelba, estabelece 22 de abril de 2018 como data para se processar a quarta revisão tarifária da concessionária. As metodologias aplicáveis ao quarto ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que tratam dos cálculos da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E as técnicas aplicadas contemplaram as alterações do módulo 2, aprovadas pela resolução normativa 660 de 2015. Em 16 de janeiro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, encaminhou a proposta preliminar de revisão da Coelba e ao seu respectivo Conselho de Consumidores. E em 18 e 19 de janeiro de 2018, a SGT se reuniu com o Conselho e com a concessionária respectivamente para discutirem a planilha de cálculo da revisão com os dados então disponíveis. E até registro que o Conselho de Consumidores da Coelba está presente aqui na sessão. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica nº 10, de 10 de janeiro de 2018, propôs os limites dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e do FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras, para o período de 19 a 23. E as informações relativas aos cálculos de perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica nº 3, de 2 de janeiro de 2018. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando nº 3, de 5 de janeiro de 2018, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária e a SGT, por intermédio da nota técnica nº 14, de 22 de janeiro de 2018, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Coelba ao relatório. Procuradoria. E com relação aos itens 3 a 7, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Então, de acordo com a proposta encaminhada pela SGT, que se submeteu ao colegiado, vai ser posto em audiência pública um efeito médio para os consumidores da Coelba de 15,01%, assim constituído, para o alto a tensão 13,88% e para o baixo a tensão 15,48%. E a diferença entre o efeito do alto a tensão e do baixo a tensão tem relação com os índices de custo que estão sofrendo alterações. O principal efeito, por ter essa diferença, se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários em razão do recalco da estrutura tarifária. A nota técnica da estrutura tarifária analisou detalhadamente esse efeito. E aqui eu passo à tabela que trata do reposicionamento tarifário, a tabela 2. Então, de acordo com os cálculos realizados pela unidade organizacional responsável, nós temos uma parcela A aumentando 8,91% e essa parcela A tem esse aumento significativo em razão do encargo setorial, que o aumento é de 1,57%. Capitaneado, sobretudo, pela CDE Uso, já está sendo inserido o novo montante de CDE calculado para 2018, que aumentou em relação ao montante passado. Então, a CDE é o principal responsável aqui por encargos setoriais. Nós temos o custo de transmissão variando 2,29%. O principal componente é a rede básica, 1,78%, e aqui se reporta a indenização estabelecida na lei para as transmissoras. E o item aqui também que sai do padrão é o custo de aquisição de energia, que está relativamente elevado, 5,04%. Então, a composição da aquisição de energia com a transmissão associada aos encargos setoriais, o índice da parcela A é de 8,91%. A parcela B, que representa também a atividade da concessionária de distribuição, ela é majorada em 8,20%. E o principal componente para a composição do índice da parcela B, 8,20%, é a remuneração de ativos, que está 4,54%. Isso aqui está relacionado à base de remuneração da empresa. Certamente foi alocado um grande valor de investimento de ativos na base de remuneração da Coelba. Aí afeta a questão da remuneração, depreciação e anualidades. Então, a composição da parcela B é 8,20%. E só a parcela A com a parcela B, nós temos um reajuste econômico de 17,11%. E aqui opera-se o efeito dos financeiros. Então, está entrando 2,06% para esse novo ciclo e está sendo retirado da composição da tarifa, menos 4,17% em função dos 12 meses que se encerra agora. Isso faz com que o efeito médio seja de 15,01%. Então, na parcela A, chamamos a atenção para os encargos setoriais de 1,57%. Destaca-se o aumento da CDE-uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE, conforme a resolução homologatória 23,58, 2017, que contribuiu sobremaneira para esse índice. Tem um custo de transmissão e ressalta-se que foram utilizados os valores homologados das receitas anuais permitidas de TURT e rede básica, fronteira para o ciclo 17,18. E temos também o custo com compra de energia, que impactou a revisão em 5,04. Ressalta-se o aumento da energia requerida em função do aumento dos referenciais de perdas técnicas propostos pela SRD. Aqui significa que temos um índice de perdas e, como esse valor aumentou, então precisa de mais energia para atender o mercado. Então, aumentou o volume de energia e, consequentemente, o preço. Como você aumentou o volume, o preço total aumenta. Os quais subiram de 9,49% para 11,7%. Ou seja, foi um aumento expressivo, impactando o montante de energia requerida da concessionária. E, além desse movimento das perdas, a gente cita o preço médio do portfólio de contratos da Coelba variou positivamente devido ao aumento de preço dos contratos de cota de garantia física, cuja participação do mix é de cerca de 27%. Então, a Coelba tem uma participação expressiva de cotas em seu mix. Como tivemos um aumento das cotas, praticamente um quarto do mix da empresa subiu relativo às cotas. Temos ainda a variação do IPCA acumulada no período, que é utilizada para reajustar os CCARs por quantidade, bem como a parcela fixa dos CCARs por disponibilidade. E destaca-se também o efeito médio do MCSD de 4% de outubro de 2017, por meio do qual a Coelba adquiriu cerca de 270 mil megawatts hora médios, que foram provenientes do 13º leilão de energia existente, cuja a tarifa fora de R$ 339,00 por megawatt hora. É uma tarifa também elevada. Então, esses itens que contribuíram para o aumento da energia no mix da parcelada Coelba. Temos aqui a questão da perda na distribuição. As perdas técnicas na distribuição foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, nos termos do módulo 7 do PRODIST, resultando no valor de 11,07% em relação à energia injetada. E para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos cinco anos civis. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho em melhores. No caso da Coelba, conforme regra definida no PRORET, o ponto de partida foi estabelecido em 9,40%, sendo o mercado de baixa tensão medido, o que representa 6,66% sobre o mercado de baixa tensão do faturado. Nesse caso, o modelo não apontou a exigência de trajetória de redução. Na parcela B, nós temos que, desde a terceira revisão tarifária, identificamos um crescimento da parcela B da receita verificada concessionária de 43,8%, resultante do efeito de reajuste tarifário, que utiliza a variação do IGPM, deduzido do fator X, e também pelo crescimento de mercado da distribuidora. A identificação do nível eficiente dos custos operacionais é obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio de um método de benchmark que leva em consideração os atributos de cada concessionário. E, a partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Coelba, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o limite inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E, como resultado, foi estabelecida a trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, os níveis regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. E o resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão superior ao eventualmente existente na tarifa, contribuindo para o aumento de tarifário de 0,08%. O custo no alto de ativos, também que é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória, a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende, fundamentalmente, da base de remuneração líquida. E é que, nesse processo tarifário, é um item que merece atenção, porque é ele que está contribuindo para o aumento da parcela B. E a segunda, que é a questão da cota de reintegração regulatória, é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Então, conforme a SGT, a respeito da remuneração do capital, houve uma variação de 45,71% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 4,54%. A situação veio principalmente do aumento da base de remuneração líquida, que passou de R$ 3,9 bilhões, a preço de abril de 2013, para R$ 7,3 bilhões, ou seja, um aumento expressivo a preço de abril de 2018. E esse montante é remunerado pelo UOC regulatório, que ampliou de R$ 7,5 bilhões para R$ 8,09 bilhões e está em discussão aqui no colegiado. E, infelizmente, essa matéria deva ser votada com coro mínimo, só com três diretores, da relatoria do diretor Tiago, o UOC para o próximo ciclo. E é uma discussão técnica intensa e que chama a atenção do mercado. A BRAD está aqui pedindo agenda com os diretores, fazendo colocações. E é uma das decisões mais importantes a serem tomadas pelo colegiado, o estabelecimento do UOC para o próximo ciclo de revisão tarifária. E, de novo, registro aqui, meu lamento pelo fato de uma decisão tão importante, tão significativa, cheia de detalhes técnicos, ser tomada apenas por três diretores com um colegiado mínimo. Acho que a riqueza do processo precisava ter um coro completo para a tomada dessa decisão. Mas o UOC, então, passou de 7,5 para 8,09 e, provavelmente, em breve, o diretor Tiago deve estar trazendo a nova UOC para a discussão aqui do colegiado. E da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, que passaram a ser remunerados a partir desta revisão. O gráfico 2 demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 45,71% da remuneração de capital. O aumento da base líquida responde por 24,4% e o aumento da UOC regulatório e da remuneração das obrigações especiais por outro 21,3%. No tocante à cota de reintegração regulatória, houve variação de 12,52% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou o impacto nas tarifas de 0,83%. E o aumento proveio da variação da base de remuneração bruta, que passou de 7,3 bilhões para 12,8 bilhões. Houve ainda aumento na taxa média de depreciação em relação à última revisão tarifária de 3,86% para 3,90% e o gráfico 3 demonstra ambos os efeitos. Bom, em relação à cobertura para anuidades, houve variação de 53,14% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 1,07% na revisão e esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização de base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. No que tange às receitas irrecuperáveis, houve variação de 53,57% em relação aos valores tarifários anuais, com impacto de 0,65% nas tarifas e esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Temos os componentes financeiros e alguns desses financeiros especiais da CVA em processamento e sobrecontratação foram informados pela própria concessionária e serão definitivamente validados pela ANEL após audiência pública. E um passo importante também no processo de revisão tarifária é a definição do fator X. E aí o fator X é composto por três componentes. O primeiro que trata de ganho de produtividade, que é o PD. O segundo, que é a trajetória de eficiência dos custos T. E o terceiro, que é um estímulo regulatório à qualidade que vai ser definido no processo de reajuste. Então, nesse processo, a proposta para a audiência pública é que o PD seja de 1,43, que o componente T seja de 0,68 negativo, e que o componente Q que está definido no submódulo 2,5 do PRORET e que leva em conta os pesos dos indicadores DEC e FEC dos indicadores do IASC, do FER e do... aqueles indicadores telefônicos, né, do teleatendimento, resultou em menos 0,18. Então, ressalta-se que esse componente será definido em cada reajuste tarifário posterior à atual revisão. Assim, o fator X a ser considerado no reajuste da COELBA até a próxima revisão é de 0,76. E a participação de cada segmento de custo na composição da receita distribuidora está apresentada no gráfico 5. A gente tem que o custo de distribuição de 26,8%, o custo de energia de 28,9%, encargo setorial 10%, tributo 28,6% e transmissão 5,7%. Tributo e encargo responde por praticamente 40% da tarifa da distribuidora. E aqui a gente apresenta uma análise dos indicadores inflacionários, que são o IGPM e o IPCA, dos últimos 10 anos, e faz uma comparação com a tarifa residencial. Então, nos últimos 10 anos, a tarifa residencial variou 38,36%, o IGPM 89,5% e o IPCA 87,82%. Então, no caso da Coelba, a tarifa residencial, se fosse corrigida pelo índice de inflação ou IGPM, e agora a gente está aplicando nos contratos do IPCA, teria subido muito mais do que realmente é a proposta. E, uma vez aprovada, o valor que vai ser tarifado o B1 residencial é R$ 511,44 por megawatt-hora. passo seguinte é definir o DEC-FEC. Então, nós temos aqui o gráfico 7, que mostra o histórico de apuração. A gente vê nas linhas os valores regulatórios e o que está sendo proposto em audiência pública para 19 a 23. A gente passar de um DEC de 14,33 horas para 12,89 lá em 2023 e de um FEC de 8,31 interrupções para 6,79 interrupções. E a gente observa também nas colunas que é o que é apurado. E a empresa, desde 2010, não atende ao indicador regulatório de DEC. Ou seja, a empresa está sempre transgredindo o valor regulatório. O que é que significa isso? No FEC a empresa atende, mas no DEC significa que o consumidor baiano ele paga por uma qualidade, entretanto, não recebe a qualidade que está contemplada na tarifa. E em razão disso, pelas regras e estímulos que temos, chama atenção ali para a tabela 4, existe uma compensação por isso. E a gente observa que essa compensação está se avolumando. Em 2012 foi arrecadado 24 milhões a título de indenização. Em 2014 30 milhões. Em 2015 41 milhões. Em 2016 44 milhões. a gente observa que foi feito um volume expressivo de investimento na base de remuneração da empresa e acredita que já é uma resposta da Coelba buscando resgatar a qualidade do serviço, melhorando a sua gestão e melhorando a sua base de ativos. Agora, cabe mencionar também que em 2016 eu não trouxe o valor de 2017 porque esse valor a gente consolida agora em março, então não tem o valor consolidado ainda. talvez quando dá apreciação do processo final a gente consiga já ter esse valor consolidado de 2017 e pelo que a gente depende aqui deve ser maior que os 44 milhões de 2016. Mas isso é um sinal regulatório mas de pouca eficácia para o consumidor ou seja, ele é um valor expressivo para a concessionária entretanto os consumidores estão recebendo centavos quando dilui cada um recebe a titularização 10, 15, 20, e 30 centavos mas para a concessionária é um valor expressivo e até para fazer esse contraponto a nossa superintendência de regulação da distribuição a equipe está aí o superintendente de Matar estão fazendo uma análise desse modelo de indenização para buscar um sinal que foi tão importante lá em 2010 quando a gente fez a migração do processo de penalização para indenização mas transcorrido praticamente oito anos estamos precisando dar uma atualizada nesse método de regulação torná-lo mais eficiente e a gente já está estudando esse processo bom então a partir de tais argumentos considerando que consta no processo 48500005352 2017 disto 01 48500006144 2017 disto 11 voto para instaurar a audiência pública em 31 de janeiro de 18 e 17 de março de 2018 com reunião presencial em Salvador e nós estamos marcando essa reunião fica aqui a mensagem para o conselho dia 15 de março lá em Salvador em breve a gente vai estar divulgando o local o auditório mas tudo deve levar a crer que vai ser lá na federação do comércio que é um bem localizado tem um auditório confortável estamos não está batido um martelo mas estamos com negociações avançadas com a federação do comércio em breve a gente divulga formalmente o local então para essa audiência para colher subsídios por quarta revisão tarifária da COELB e também para os indicadores de qualidade aqui também eu faço uma observação o WOC não está definido então o WOC que a área está usando é aquele que está aprovado o 809 foi submetido a uma audiência pública e provavelmente se essa discussão daí a pressa de se esgotar do WOC mas não sei se será possível se se esgotar até a data do aniversário vai ser praticado o novo WOC então pode ser que esteja uma pequena variação aí nesse valor entre outros itens que vão aparecer na audiência pública relativo ao WOC que está em debate nesse momento uma discussão sensível uma discussão importante é um dos indicadores regulatórios mais importantes que uma agência reguladora define e de novo aqui o lamento de a gente estar vivenciando esse momento com o quaro reduzido de três diretores é o voto em discussão diretor eu queria fazer dois comentários acho que eu vou começar pela questão do WOC que como bem colocou o diretor André é uma das variáveis essenciais desses processos de de revisões o WOC a gente terminou agora de receber já uma semana a gente terminou de receber as contribuições está marcado para o dia sete uma reunião técnica em que a relatoria deve apresentar os demais diretores a proposta de encaminhamento e a partir daí a gente teria condições de marcar a data em que ele seria deliberado mas eu tenho uma segurança bem grande de que a gente vai ter os números finais para os processos de revisões todos esse ano o primeiro é da Enel Rio mas certamente no caso da Bahia a gente já vai ter condições de usar os valores finais da audiência pública agora um comentário também de ordem mais prática em 8 de agosto deliberando um pedido de reconsideração da COELBA sobre universalização rural a diretoria por unanimidade determinou que a SRM e a SRD realizassem até 180 dias a análise de impacto regulatório e a instrução de um processo com vistas a abertura de audiência pública para discutir a conveniência e a oportunidade de alteração regulatória a fim de possibilitar o reconhecimento fundamentar e fara anual de investimento em obrigações contratuais e regulamentares com baixa atratividade econômica e de ganhos de eficiência reduzidos por que disso? porque a gente constatou que no caso de algumas distribuidoras especificamente no caso da COELBA ainda existe um esforço muito grande de universalização a ser feito esse esforço ele não traz ganho de produtividade você aumenta o mercado mas o número de consumidores e o mercado mas o investimento associado a esse aumento ele na verdade não traz ganho de produtividade ele gera um impacto tarifário e gera alguns incentivos perversos de você postergar esses investimentos e deixar a parte da população presa lá no século XIX que é a energia elétrica do século XX a gente já está no XXI que é banda larga mais a gente 4G mas a gente está deixando esse pessoal preso lá e uma das alternativas metodológicas para isso era você trabalhar no PD no Fator X e a gente está abrindo a audiência pública da Coelba sem ter sequer isso realizado então o prazo dado pela diretoria vai vencer no dia 8 de fevereiro e não tenho a menor perspectiva de que a gente cumpra esse prazo você vai adiar um pouco então restam poucas alternativas eu sei que o preço aqui a tarifa vai ser fixada para final de abril 22 de abril mas é importantíssimo que a gente extrua esse processo e em não podendo ser pelo PD se a gente não conseguir fechar antes do dia 22 de abril esse processo aí restam outras alternativas claro que é aquela de você de fato reconhecer parte do investimento anualmente pelo menos o associado a universalização que é mais fácil de rastrear mas a gente vai perdendo alternativas metodológicas então eu peço aqui um apelo que a SRD e a SRM entreguem a encomenda antes do final da audiência pública da Coelba pelo menos para a gente ter uma ideia de quais são as alternativas metodológicas aqui a gente está colocando um PD que está dizendo que vai ter ganho de produtividade de 1,43 e talvez esse não seja o número mais adequado para a situação concreta da Coelba eu acho com relação a esse último tópico pode ficar então a solicitação para as áreas que caminhe a diretoria uma avaliação de como está o atendimento da demanda que foi feita sem prejuízo dessa orientação de agilizar o processo para tentar atender em tempo essa demanda bem eu tenho também dois comentários com relação como já foi também explicado pelo relator os dois pontos que de fato são impactantes nessa proposta aqui diferente da Morborema estamos falando de uma abertura de audiência pública que trata-se da revisão tarifária que é o impacto do custo da energia e o outro que é a parcela B dado que é revisão revisa a parcela B e aqui tem desses 15 8 pontos percentuais diz respeito a parcela B e é a característica como já foi colocada da distribuidora especialmente em função do desafio de universalização do volume de investimento que foi feito no ciclo certamente na revisão que é incorporada a base de ativos o valor do investimento feito no período ele impacta de maneira muito relevante o reposicionamento mas tem outro componente que é o custo da energia eu queria enfatizar além do que já foi comentado pelo relator que aqui é o efeito é o momento do efeito de alguma coisa que nós já discutimos no passado com relação àquele leilão das usinas da CEMIG que foi o leilão na modalidade com bonificação que trocou um valor que tinha sido alocado como cota com valor de cota com valor com bonificação dado que a COELBA tem no seu mix de energia uma participação das cotas muito significativa pouco mais de um quarto do mix 27% no caso então qualquer mexida no valor de cota impacta o custo da energia de maneira muito significativa então certamente aqui um dos efeitos e aí é importante ressaltar isso porque esse efeito não é percebido na hora que faz o leilão e a mesma discussão que está em curso da tal descotização no momento que toma essa decisão ele está potencializando um efeito que será percebido nos respectivos processos tarifários então aqui é o efeito já daquela substituição da energia alocada com o valor de cota sem a bonificação com aquele energia agora já com a bonificação é um dos efeitos certamente qualquer mexida no custo do mix da compra de energia elétrica nos processos tarifários subsequentes o efeito virá então é importante porque essa discussão se tem efeito ou não tem efeito a troca da energia alocada na forma de cota nesse caso aqui por uma licitação que teve a bonificação de outorga que aumentou de maneira muito expressiva o custo da energia elétrica o efeito em parte desse proposta de reposicionamento é decorrente dessa substituição e certamente qualquer substituição futura virá também o efeito nos respectivos processos tarifários bem então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por instaurar a audiência pública em 31 de janeiro de 2018 no período de 31 de janeiro a 17 de março de 2018 com reunião presencial em salvador em 15 de março de 2018 para colher subsídio de informações para aprimorar a quarta revisão tarifária periódica da COELBA avigorar a partir de 22 de abril de 2018 e estabelecer os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC da distribuidora para o horizonte 2019 a 2023 próximo item